Música Tá valendo, chute cobrado direto pro gol! Deu tapa na bola ali o Deivão, escanteia a sua Eva! Olha lá, dá uma olhada lá dentro da área, olha lá! Agarra, agarra, olha lá! E aí o Deivão desvia a bola pro escanteio. Pisa na bola, faz uma graça, trouxe pro meio, toca de lado lá pela lá direita, trouxe na canhota, gira, bateu pro gol! A defesa do Andrei! Pisa na bola, toca de lado, Henrique, escapa um pouco, sai a tabela, dominou Henrique, e devolveu pro Fernando Henrique, bateu o gol do Jeque! Henrique! Camisa 11, o nome da emoção! Numa tabela muito bonita, de Henrique pro Fernando, os dois construíram o jogado. Devolveu Henrique, Fernando Henrique de novo! Fernando Henrique, faz um gol! Henrique, 1x0, o Jeque! Andrei! Errou, veio o time do Jeque, Caísa jogada, bateu pro gol! Gol! Do Jeque! Gabriel Penézio! É, Paulinho, já pulei, você falou dele! Aí ele perdeu a bola lá atrás, ó! Exatamente, Euginho, tenta a jogada, Léo, sobrou, Eder, bateu! Gol! Do Jeque! Eder! Eder! Camisa 5, o nome da emoção! Faz o terceiro gol do Jeque pra fechar o placar pro time do Joinil! Tentou 3, tentou 3 pro chute, Léo, o Anjinho e o Eder! Lá pela esquerda trabalha o Jeque, lançamento à frente, recebeu o Eder, protegeu, no pivô, rolou o Léo Costa, abriu lá na esquerda, bateu pro gol, golaço! Gol! Tá maluco! Gol! Do Joinil! Manda pro furo da rede! Faz o quarto gol o Jeque, ó! Eder protegeu, chamou o pivô, ele tocou pra trás, o Penézio, abriu pela esquerda, mandou uma bomba pro furo da rede! João Silveira!